O Zé, você me dá uma bolacha dessa aí Zé, só uma, só uma, ele vai levantar, ai, 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 bota Zé, bota Zé, Zé bota uma para ela ali Zé, para aquele outro, depois eu dou mais Zé, só uma Zé, ó Zé, vem ele levantar, joga lá, ai, 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 dá mais Zé, vai me dizer que você está comendo a bolacha dividindo com os cachorros, com os cachorros, ó gente, Zé comendo a bolacha dele dividindo com os cachorros, tá bom Zé, senão você vai dar tudo, tá bom Zé, ai gente, ô Zé, ontem não saiu não, ô Zé suspende mais seu bunelzinho para cima, ai, ó gente, Acho que é modo som, é, mas tá bom, dá para ver Zé, ó gente, é Zé aqui, ó, é meu vizinho, que ontem ele tomou café, mas a gente, eu ia falar ontem, falei, mas só que ele não saiu no vídeo não, não sei o que aconteceu, aí ele, eu conversando mais ele, ele disse que é coisa de Deus, não foi Zé? Zé engraçado igual aí, aí agora estou gravando ele aqui de novo, ô gente, Zé botar uma nestante na boca aí, dá mais não Zé, Zé dá tudo o cachorro, com a sua bolacha Zé, aí, Tá bom, gente, Zé está tomando café, olha ele, é, é meio aqui, ó, com a Ai, para aí, vem para cá, feita a barulha, eu acostumado a tirar aí, fica feita a barulha, olha o Zé tomando café lá de bola, ó, olha lá onde ele botou a negócio dele aí, o copo, aí naquele dia José estava falando, eu disse, ô José, eu gravei Zé ontem, Zé não saiu, ele disse, ô naquele dia você ficou tão bonzinho, ô Zé, Deus te abençoe, viu, tudo que você vai fazer hoje dê certo, viu, amastando nós dois juntos, vai dar certo, que Deus quer, vou te acompanhar você agora, talvez você e eu te acompanho, ó gente, quem está vendo eu gravando, Saí, Emre, dá frente aí, ó gente, quem está vendo eu gravando o Zé aí, não é para me exibir nem me mostrar não, porque todo mundo aí, ó, assiste. Todo mundo, ó gente, desculpa aí, todo mundo aí assiste aí, porque esse aqui, ó, é o país inteiro, todo mundo assiste, eu sei, e quem está assistindo aí, meus vizinhos, meus conhecidos, meus colegas aí, amigos, parentes, irmãos, irmãs que eu tenho por esse mundo, meu Deus, está vendo que eu não estou me exibindo, eu não estou me exibindo, todo mundo sabe que eu não gosto disso, aí porque eu quis mostrar ele aqui, porque ontem eu tirei aqui, ele tomando café, mas não apareceu, comendo cuscuz, mas eu não fui, Zé, aí foi agora, ele veio aqui tomar um cafezinho de novo, estou mostrando ele, e vou sair neste monte mais Zé, aí, aí, lá no centro, tchau Zé, ah não, tchau não, tchau gente, ó, quem gostou aí, se inscreva aí no meu canalzinho e dê seu like, ó, maravilhoso, e Zé vai terminar aí as bolachinhas dele, né Zé, se quiser mais café, fala, viu, se é a canha, não, ó gente, eu voltei aqui de novo, sabe por quê? porque os cachorros amaram tão Zé, que um estava separado, vocês não que eu tirei o foto antes, um estava lá, ó, aí o outro estava aqui, encostado dele, fala a verdade, estava aqui, aí o outro se aproximou de Zé, só para comer a bolachinha mais Zé, ó, que Zé ficou dando as bolachas a ele, e ele está aí, se aproximando de Zé, está vendo? Ainda bem, né, que Zé amamos os bichos também, né Zé? Ô Zé, você tem cachorro lá? Não, ele lá é muito pequeno, tá bom, Zé? Para criar, né Zé, é mesmo, Zé? Tem que criar e ter espaço para cuidar dos bichinhos, né, tá certo. Eu não tenho condição para alimentar. Você não tem o quê, Zé? Condição para dar comida. Ô meu Deus. Ração. É, Zé, gostei. Fala mais alto aí para o público escutar, porque você não tem condição de criar um cachorro, fala aí. Não tenho condição de criar um cachorro. Ô Deus. Mas com a fé em Deus, Zé, vai chegar o dia, e a hora você tem um cachorrinho para tomar com a sua porta, viu? Fique triste não, que Deus vai lhe dar, ou vai resolver, Deus vai resolver sua vida aí, que você vai conseguir criar seus cachorrinhos. Com a fé em Deus. Deus é maravilhoso.